Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal SOS na Construção. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 5 macetes que todo pedreiro deveria saber. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, acompanha, porque toda semana nós temos vídeos de qualidade para a sua construção. Então, nós estamos com essa pedra mármore aqui, a nossa soleira, e o que acontece? Nós utilizamos geralmente um piloto para poder marcar na hora de cortar essa pedra mármore aqui. Mas quando nós iremos cortar a serra mármore, acontece de errar, não conseguir enxergar tanto o nosso risco. Então, eu quero passar essa dica para vocês aqui, que é o que? Utilizando uma fita, uma fita crepe, eu preciso cortar aqui essa soleira, essa pedra aqui. Vamos supor que eu preciso cortar com 15 centímetros. O que eu faço aqui? Irei colocar ela aqui, na direção dos 15. Ó, a direção dos 15. Jogo ela do lado de cá também, a nossa pedra já está esquadrejada aqui, ó. 15 centímetros. Ó, 15 centímetros, 15 centímetros. Preciso retirar esses 15 centímetros aqui, ó. Pronto. Agora não tem como mais você errar, na hora que for utilizar a serra mármore aqui, ó. Pode utilizar só pegando lá de fora, essa parte de dentro aqui vai ficar intacta, e você vai conseguir até ter essa parte que não vai quebrar tanto, você vai ter um trabalho aí bem feito. Então, pessoal, estamos aqui na parte de colocar a nossa pedra, né, nossa pedra aqui, nossa pedra mármore, tá, antes da janela, e eu quero mostrar uma dica muito interessante pra vocês. Peguei aqui um prego, tá, cortei ele, tirei a parte da cabeça dele, estou colocando ele aqui embaixo aqui, pra poder me dar a sustentação, é, pra poder me dar o equilíbrio aqui na hora de colocar a pedra. A pedra não sair, coloquei nas duas pontas e no meio, pra poder a pedra mármore não sair, tá, ela não escorrer e nem ela ficar abaixo do que eu preciso. Esse prego aqui, ele tem 3 milímetros, né, eu posso colocar de acordo com a minha necessidade aqui, pra mim aqui 3 milímetros já tá ótimo, se eu quiser deixar com 5 milímetros, né, meio centímetro também tá bom, porque a nossa, fizemos aqui o nosso acabamento aqui com a massa de areia e está, está certinho aqui alinhado. Aí você vai sentir, ó, quando você bate aqui assim, ó, você já sente que já chegou no prego, porque o prego, ó, ela agarra de tal forma que não deixa nem pra frente nem pra trás. E pronto. Muitos profissionais que querem fazer uma sapata, às vezes passam pro ajudante esse trabalho. E às vezes o ajudante, ele se esquece da medida ou não se preocupa em ficar com a treino toda hora fazendo, vendo a medida. Então, o que que nós utilizamos? Um gabarito pra poder fazer a sapata de uma forma correta, de ficar ela quadradinha, de ficar na medida que nós precisamos para essa obra. Nós estamos na obra aqui da Kitnet, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, né, eu passei pra vocês o planejamento, vou deixar a playlist aí embaixo na descrição desse vídeo, pra você poder acompanhar todo esse passo a passo que nós estamos fazendo aqui, tá? O nosso gabarito aqui, ó, pode chegar aqui, vocês vão perceber que ele tem 90 centímetros. Estou fazendo um gabarito aqui 90, tá? Por 90, que é a medida nossa sapata. O gabarito aqui, pessoal, é só pra dar uma visão pro ajudante, ou profissional que vai estar furando, cavando a sapata. Então, não precisa ele entrar aqui dentro. É só pra ter a noção mesmo de que precisa ser dessa forma aqui, tá vendo? Não, foi cavado aqui certinho, do lado de cá também, e aqui, estão vendo aqui. Ele não está entrando, não tem necessidade de ficar entrando até lá embaixo, até porque a nossa sapata aqui já está com a medida ideal. O nosso radia aqui, ó, ele tem 70 por 70, tá? Então, o nosso radia vai entrar ali com folga de 10 centímetros pra cada lado, pra poder ficar um espaçamento legal aí do nosso concreto em volta, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com a vassoura, só você pegar ela aqui, ó, enfiar dentro da sua massa, tá? Pra poder ficar com bastante massa aí entre ela. A vassoura de piaçava. E aí, ó, você consegue... Deixa eu piscar, se quiser tirar um pouco aqui, ó, pra não unir muito. Considerando aqui o chapisco mais rápido é com a nossa vassoura. Você até separei uma arte maior aqui pra ela, porque realmente o chapisco com a vassoura, ele é muito rápido. Só que vocês podem ver, às vezes vai ficar um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Então, isso aqui acontece mesmo. Então, eu aconselho, se for fazer um chapisco de acabamento, fazer com a colher, fazer com a desempenadeira, fazer com a vasilinha. Se for fazer um chapisco pra poder receber o reboco logo depois, pode fazer com a vassoura, que você vai conseguir adiantar muito rápido. Esses foram os 5 macetes que todo pedreiro, com certeza, deveria saber. Me diz aqui no comentário o que você achou desse vídeo e qual macete que você mais gostou. E não se esqueça, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e acompanhe aqui toda semana com vídeos bons para a sua construção. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.